Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo estarei explicando como criar uma figurinha como essa daqui no seu WhatsApp, para o seu WhatsApp, usando o aplicativo oficial do WhatsApp no computador. Bom, primeiramente o que vamos fazer é o seguinte, você vai precisar baixar o aplicativo do WhatsApp no site oficial, você vai clicar em Downloads e aqui embaixo você baixa a versão beta do seu sistema operacional. No meu caso é o Windows 64 bits. Depois instala no seu computador normalmente e faz a conexão através do seu celular, usando o QR Code, que aí você vai entrar nessa parte aqui do WhatsApp. Eu não vou explicar como instalar e entrar para adiantar o vídeo, para chegar no ponto que é o ponto de interesse. Bom, então vamos criar a figurinha. Eu tenho um grupo pessoal meu separado, onde eu posso clicar sobre e criar minha figurinha sem enviar para ninguém. Então eu vou clicar nesse clips que está aqui do lado, na parte de digitação e vou clicar na bolinha aqui escrito figurinha. Cliquei, abriu uma janela e eu vou colocar aqui a imagem do Neymar. Vou fazer uma figurinha com a foto do Neymar. Cliquei, a foto do Neymar veio para cá. Eu vou clicar sobre a imagem, eu posso ampliar ela aqui, nesses pontinhos que tem. Eu amplio ela e nesse pontinho de cima aqui eu acho que posso girar ela. Beleza. Então eu vou aumentar o pontinho aqui e vou encaixar ela no meu quadro aqui. Entendeu? Ficou legal. Agora eu tenho tesoura, que é onde eu posso fazer a borda da figurinha, cortar a figurinha na borda. E tenho a opção crop, que é cortar e girar, que ele vai fazer um corte meio quadrado. Aí você usa do jeito que você achar melhor. Eu prefiro a tesourinha. E vou usar a tesourinha aqui para marcar em volta do Neymar e fazer um recorte. Que é o recorte da minha figurinha. Tá certo. Beleza. Recortando para cá. E aí. Feito isso, a tesoura cortou a figurinha, com um corte bem feio que eu fiz aqui. Eu vou aumentar aqui o tamanho da imagem para encaixar no quadrado. E vou confirmar clicando em OK aqui em cima. Beleza. Criei aqui a imagem do Neymar na minha figurinha. Agora eu tenho outras opções, como adicionar um emoji. Posso colocar figurinhas minhas aqui nessa opção aqui do lado. Pera aí. Posso colocar aqui. Já tem algumas figurinhas que eu criei. Tem a opção de texto, que eu posso adicionar um texto, que eu vou fazer agora. Vou colocar aqui. Caiu. Olha isso. Vou arrastar. Aqui eu posso colocar um emoji no texto. Aqui é risada. Aí. Beleza. Confirmei. Vou arrastar aqui para o canto. E embaixo tem opções para mudar a cor da fonte. Tem a opção para mudar a fonte. E tirar o plano de fundo ou colocar. Vou deixar com. Vou deixar aqui no cantinho que caiu. E agora eu vou confirmar em OK. Depois de ter feito essa confirmação da minha figurinha. Vou clicar em enviar. E o WhatsApp vai criar a minha figurinha ali. Cortei com um corte bem feio que eu fiz aqui. E o texto que eu coloquei ali do lado. É muito interessante essa opção de criar figurinha pelo aplicativo oficial do WhatsApp. Pois você não vai precisar baixar nenhum aplicativo desconhecido. E é mais fácil de trabalhar no computador. Depois de ter feito a sua figurinha. Vá até o WhatsApp. Clica aqui. Na figurinha. Clica na figurinha. E adiciona a figurinha aí no seu WhatsApp. Que aí você guarda a sua figurinha. Se quiser usar depois. Beleza? Bom. Essa é a dica novidade do WhatsApp. Que eu gostei. Achei interessante. Qualquer dúvida. Deixe nos comentários. Valeu. E até a próxima. E até a próxima.